Grande FM Music A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudável Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Foi do sofá na sala Na revinha armada Dentro do banheiro Embaixo do chuleiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Ei, tá sincero É pra tocar o pai não Diferente, Deus igual Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando E o seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Olha você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudável Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha que tu usa para a sala Na revinha armada Ou dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudável Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Nos avala a sala Na revinha armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp